Motorista prensado entre duas carretas é salvo por bombeiros em Betim? Os socorristas levaram duas horas para livrar o homem que ficou preso dentro da cabine de sua carreta depois de bater em outro veículo de carga e ficar prensado. Por pouco, hein? Por pouco não aconteceu uma tragédia. Segundo os bombeiros, choveu no momento do acidente. Esse trágico, né? Trágico acidente aconteceu na manhã de domingo 10 em Betim, na Grande BH. Parabéns, né? Ao corpo de bombeiros que conseguiu, né? Salvar esse motorista, evitando uma tragédia. Por quê? Se os bombeiros não tivessem chegado a tempo, esse homem, né? Esse carreteiro, seria esmagado por essa outra carreta, né? Com certeza. Se os bombeiros não tivessem chegado a tempo, essa batida seria fatal.